Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, estou aqui dentro do meu Lecheva Eu comprei essa pecinha aqui galera É um leitor do módulo Esse aqui é um scanner Comprei pela Shopee, já chegou Já tirei da embalagem E clico para aí galera, só veio assim Vem sem instrução nenhuma Manual, nada, só veio desse jeito Mas aí eu já vi aqui a marca Vou colocar aqui para mostrar para vocês Eu já vi aqui a marca Corri lá na Play Store e vi que tem um aplicativo dele também E agora vou mostrar para vocês E também vou fazer aqui Colocando aqui no plug do Lecheva E vamos ver se isso realmente funciona E vamos ver o que ele vai mostrar aqui do carro Vamos fazer a configuração primeiro Aí galera, o conector do leitor de scan Dos carros aí geralmente ficam Debaixo aqui né Do painel, debaixo do volante aqui Sempre que lado esquerdo Maioria O do Lecheva Para quem não sabe Eu vou estar mostrando Eu podia ter feito um vídeo só para isso Mas depois eu posto alguma coisa relacionada Para quem tem o Lecheva aí Para quem tem o Sherry Face Ele fica aqui ó No lado do carona Debaixo aqui do porta-luva Pode esforçar aqui ó Que o porta-luva do Lecheva desce mais É isso, ele desce mais Fica bem aberto Tem uns negocinho aqui aí Que eu limpo o carro E ele está bem aqui galera ó Na parte de cima aqui ó Vocês vão mostrar Bem mostrar para vocês Tem um plug aqui ó Está vendo ele aqui ó Fica na parte superior dentro Do Do porta-luva O aparelho Ele tem uma posição aqui ó Correta Que vai encaixar certinho lá ó Pode colocar Deixa eu ver A câmera não vai focar Mas vou tentar colocar para vocês Aqui mostrando ó Deixa eu ver O melhor aqui O melhor foco aqui ó Não tem segredo ó Viu que já acendeu Ó Mesmo com o carro desligado O leitor Já funciona com o carro desligado Acendeu ali Aquela luzinha indicativa É do bluetooth Aí galera Agora Vamos para o aplicativo Essa parte eu vou ter que gravar A tela do celular Espera aí Ó pessoal Eu tentei gravar A tela do celular Não deu muito certo não tá Então vou gravar aqui O meu celular mesmo Mostrando o meu celular Está aqui ó Aí vocês vão galera Lá na Play Store Vocês vão procurar Na Play Store Né Para quem tem Android E vai Digitar isso aqui ó Scanner ELM OBD2 Que é o mesmo Que está no aparelhinho lá Eu já instalei o meu aqui Vou clicar em abrir Aí galera Já teve umas pré-definições aqui ó Aqui está pedindo Para configurar O aparelho Ah tá Antes disso aqui todo Depois que você instalar aqui Pode sair todo Vocês vão vir É No bluetooth aí Do seu telefone E vai ter que conectar Aqui Eu já fiz essa pré-programação Para ver se dava certo aqui É Está aqui ó O DBI Que esse já é do aparelho ali embaixo Tá Ele já está conectado Vou clicar aqui E ele conectou automático Galera Quando eu coloquei aqui Já conectou Já está aqui Nas minhas notificações Já está conectado O bluetooth aqui Aí Agora vocês voltam lá Aí vocês voltam No aplicativo Que vocês já instalaram Está aqui ó E vai fazer Uma pré-configuraçãozinha aqui Aqui ele mandou Colocar o modelo do carro Vou procurar aqui o Chery Ver se tem Opa Achei aqui ó Chery Que é o meu carro Escolhi E agora tem uns modelos Não tem O meu Chery Face Né Não tem Não tem o Face aqui ó O QQ já tem O QQ O O O Arizo Tem vários aqui O Tigo O Ateco O Ateco O motor do meu carro É modelo Ateco Mas não é este Aí mas ele está falando Aqui no aplicativo Para quem não encontrar O modelo do carro aqui E escolher essa primeira opção aqui ó Se você não descontar O modelo do seu carro Escolhe a primeira opção Então escolhi Dá OK Aí Que que ele está colocando aqui Ah Isso aqui Outra especificação Grave consumo de combustível Apenas quando for excessivo o usuário Sempre calcular o registro de consumo de combustível Tipo de gasolina Diesel Motor do carro Veículo elétrico Não Isso aqui é o tipo de combustível Ah Está colocando aqui o preço por litro Isso aqui eu vou colocar para próximo Que eu não Não quero fazer essa média aqui de valor Senão vocês podem colocar Gasolina muda até Muda toda hora E aqui está galera ó Vou conectar Já dei uma prévia aqui ó Da programação do scanner E agora eu vou conectar aqui ó Próximo Dá permissão O Bluetooth já está ali Próximo Está conectando Aí galera Realmente Topzera Está conectado Ó Conectou Pelo menos Já está ali no dispositivo aqui Agora tem essas funções né Do scan O que eu quero saber Aqui ó As opções que eu tenho aqui Painel Dados do tempo Real Ah Agora dá para me ver se meu Lecheva Ele está com 93 mil mesmo Ou se foi voltado Está vendo É Todos os sensores Dá para ler os sensores Todos que o carro tem Da informação É Código de falhas Aqui ó Dá para saber Coisa da quadra Eu não sei Monitor Da UCU Que é o monitor aqui Do Todo motor É Atualize o scan Pro Ah Esse aqui paga Meus carros Que você pode fazer leitura De vários carros E configuração Deve ser do aplicativo aqui Topzera Então O carro está ali ó O lexabinha está ali Com o painel aceso Tem que estar para ler Tudo certinho E eu vou querer saber Do painel dele Ó De ligado Zero 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 Vou ligar galera Vou ligar o carro para ver Vou ligar Vou ligar Gostei muito hein Fiz o scanizinho Realmente parece que funciona Será para voltar só aqui Vou clicar aqui para voltar Voltei Opa Agora eu quero saber Dele aqui O Os dados em tempo real Deixa eu ver Opa A versão gráfica aqui Continua Ó Voltagem Ah aqui é a configação Dados em tempo real Peraí aqui Sensores Deixa eu ver Vou colocar tudo aqui Vou iniciar tudo aqui A opção que eu tenho É voltagem Eu quero Voltagem Valor da carga Temperatura Ajuste combustível Combustível Pressão RPM do motor Velocímetro Ó Vou colocar tudo aqui São mais Ó Vou ler tudo Quero saber tudo sobre o carro Tudo que tiver aqui Ó Ele vai me dar informação E O interessante galera Que esse aparelhinho Muito barato 30 reais aí Shopee Um scanner aí De uma mecânica A gente veio falar aí Que é 2 mil 3 mil reais Os mecânicos Cobram aí É 100 reais Só para passar o aparelho Sem fazer a mão de obra Ah Tá Tá falando aqui Que na versão gratuita Eu só posso escanear No máximo 2 Então eu tenho que pagar aqui Então Deixa eu limpar aqui Eu quero saber o que aqui É Quero saber aqui Temperatura E o consumo Beleza Ó Tá aqui Como o carro tá desligado Ele não tá fazendo Nada no gráfico aqui Galera Super topzinho Depois eu vou pagar Vou pagar a versão Pro Para mim ter uma lutura Completa desse negócio aqui É Code de falhas Deixa eu ver Ele tá falando um montão aqui De coisa assim do code Não vou ler Ó É para limpar o code de falhas Ó Todos os conjuntos Do comando De endereço padrão É Ok Então tá limpando aqui Ó Já limpei Code de falhas Não apareceu Nenhum Mas tá limpando aqui Aí diz ele que E desculpa galera De eu tá mexendo aqui Porque eu tô gravando Meu celular De o campo de outro celular Aí eu tenho que Sempre tirar da minha visão Para eu poder ler a tela aqui Ó Beleza Agora Agora deixa eu Ligar o carro Galera Aqui eu vou ligar Vou ligar o carro Vou ligar o Lecheba Aqui ó Essa aqui é a plaquinha do Uber Que soltou Deixa eu colocar aqui E se vocês gostou Galera Deixa like aí Deixa like E compartilha esse vídeo Deixa eu ligar o motor Do Lecheba aqui Ó Ligou E agora O scanner tá aqui Vamos ver o painel Ó Ó o RPM Ó o RPM Galera Funciona mesmo Tá Esse aparelhinho é top Tá funcionando Eu tô do lado do motor Do carona aqui Mas vou ver se eu consigo Acelerar ali Pra ver Ó É pra você ver galera Ó Vou acelerar Ó Ó Realmente Realmente Leu Gostei do scanner aqui Realmente leu Então deixa eu voltar Essa parte aqui Só que Pra ter uma leitura completa Tem que pagar a versão Pro né Deixa eu ver aqui Detalhe de tempo real Que eu coloquei só Só os dois Ó Tá lendo Tá dando aqui Ó Topzera Gostei Gostei desse scanner aqui De código de falha Agora sim Ele tá limpo Vamos lá Ler Ó Ó Tá lendo se tem algum código de falha no Lecheb Ó 32% Tá lendo aqui galera Ó Tá lendo aqui Lá com ele ligado E aí Deu nada Zerinho Código de falha não detectado Ó Ó O Lechebinha Tá com o sistema dele aqui A central Dele Zerada Zerada Limpinha Não deu nenhum erro De código aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Combustível Não deu nada aqui Porque o carro tá parado Tem que tá rodando E eu não configurei o combustível também É Deixa eu ver O motor Tá lendo ainda Tá lendo Esse aqui vai demorar um pouquinho Pera aí Aí galera Terminou a leitura aqui Mas ele tem umas informações aqui Que eu não sei informar Né Não consigo informar Esses valores aqui Ó Determinado pelo fabricante É Monitor Mídia É 02 O componente tá aqui 512 Mas eu não sei informar Isso aqui pra vocês Infelizmente Isso aqui é um Um lote de fonte Então Tá aí Mas Gostei É Tem um Realmente Funciona Um aparelhinho Então eu deixo de ligar aqui E mudar de câmera Pra falar com vocês Galera Então é isso né galera Mais um vídeo aqui Mostrando Um componente novo O pulo é cheba Estou retirando aqui Então Funcionou mesmo Esse Esse scan Esse leitor Aqui Do Do modo do carro Deu as aquelas informações Apenas que a informação As melhores informações Tá na versão Tá na versão Pro Não tava identificando Nada Na Da compra Mas Eu vou Fazer o pagamento Da versão Pro dele Vou trazer outro vídeo Mostrando aqui Gostei demais Mas dá pra fazer um Check-in Aqui É Razoável Algum problema Aí A fundo Sobre o motor Sistema de De injeição De ignição É Dá Aqui em casa Com esse produto aqui Fazer o check-in Do carro Né Antes de levar Pra mecânica Pra fazer uma retícula Trocar tal peça Relacionada ao motor Agora ó Dá Pra Eu Saber Então galera Eu vou ficando por aqui Nesse vídeo Gostei demais Aí Do Dessa pecinha Desses scans Aqui Bluetooth Consigo ler agora A informação Do fabricante Do carro Pelo meu celular E se vocês gostou Também Deixa aí Seu like Desculpa O vídeo ter ficado Muito longo Eu espero vocês Até o próximo vídeo Fui